Dessa pesquisa do Kenneth Clark, saiu que 85% das crianças negras de menos de cinco anos escolhiam a boneca branca como a linda e a boazinha, e a negra como a fea e a mal. Então, a consequência dessa narrativa eurocêntrica traz consequências já dentro da autoestima de uma criança. Eu vejo o quanto até as escolas mais alternativas que existem no país não adianta só colocar duas bonecas negras lá e achar que vai ser tudo resolvido. Precisamos realmente entender o quanto falta de representatividade dentro do videogame, dentro da novela, dentro dos desenhos animados e de todos os livros da biblioteca de cada escola do Brasil. Não existe nenhuma escola inclusiva. E a educação é fundamental, de certa forma. Mas não só a educação. A produção cultural, através da novela, é extremamente poderosa, porque ela educa de forma lúdica o povo sobre valores. Por isso que hoje precisamos entender o quanto nós, cada um de nós, temos o poder de, através do Twitter, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, de todos os roteiristas da Globo, da Bonde, de tudo, escrever para eles. Se cada um de nós, aqui, essas duas mil pessoas, escrevemos para dois roteiristas, cada um de nós, porque atrás de cada desenho animado, a novela tem os contatos das pessoas, tem os nomes, podemos achá-los através do LinkedIn. Se cada um de nós nos comprometemos a escrever para dois roteiristas de que gostaríamos ver mais inclusão, pode ser que eles ignorem a primeira vez, a segunda vez, mas já a terceira vez é possível que já possa acontecer uma mudança. Mas nós, como público, temos o poder de trazer a mudança que queremos ver no mundo. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.